E aí, voltamos com mais Dragon Age 2, A Vingança de Sebastian. Eu dei uma mexida no áudio e eu acredito que melhorou. Eu botei Force Stereo Áudio, né? E talvez tenha melhorado o áudio. Mas tava muito baixo, cara. Dragon Age 2 é bugado. Vamos lá. Eita, que os caras tão aqui atrás, lutando. O Hulk... Ah, o Hulk tá usando barragem. Isso é interessante. Tá usando sozinho. Nossa, cara. O dano do Arrow of Judgment foi muito alto agora. Sai de perto de mim, maluco. A Meryl tem que usar vida. Eita! Eu me matei! Eu usei tanta Blood Magic que eu me matei com ela. Eu usei tanta Blood Magic que eu acabei me matando com a Meryl. Tadinha. Vamos... Vamos só ativar Blood Magic. Quer dizer... Quando ela estiver morrendo... Deixa eu colocar uma tática aqui. Blood of the First. Eu vou deixar ativar, né? Self. Any. Activate Blood of the First. Quando estiver morrendo... Self. Vida. 25%. Desativa Blood of the First. Beleza. Agora sim. Quando estiver morrendo, desativa. Que ela ativou e não desativou. Ela deu dano, mas não desativou e morreu. Eu vou estar fazendo essa quest do Sebastian e a gente vai estar indo na mansão do Ferris, que eu fiquei curioso depois. Quero ver como é que está o Ferris depois que a gente passou do primeiro ato, né? Será que ele se deu bem? Eeeeee... O que que é aquilo? É um Revenant. É um Revenant. Vamos testar o dano da flechada. Eita, tomei um puxão. É muito forte. Boa. Castei confusão. Vamos tacar raio em ar aqui. Agora sim, Meryl. Dá um debuff ali no cara. O Rock usa... Adrenalina. Porrada. A Meryl não está desativando a habilidade, cara. Agora desativou. Eu vou morrer. Vai ficar me perseguindo, porra. Toma. Eu vou ter que esperar um pouquinho pra me curar aqui. Você está indo muito rápido. Maluco? O que que será que está acontecendo que a Meryl não está desativando as paradas? Será que está fora de prioridade? Eu vou tentar colocar na prioridade aqui. Táticas. Vou tentar colocar... O Blood of não sei o que na prioridade correta aqui. Cadê? Quando a vida estiver baixa, desative essa porra aqui. Ativa e desativa. Talvez ela não consiga desativar... Por estar escrito que ela tem que manter ativo. Então... Se for isso, eu vou só trocar. Eu vou jogar um pouquinho com ela pra não ficar... Tendo que ativar essa porra toda hora. Eita, caverna e tudo igual, hein? Ah, sobre o Sebastian... Essa habilidade aqui eu ainda não achei uma melhor maneira de usar. Arrow of Judgment. Eu não sei como fazer o Sebastian usar. Tipo... Ela só vai dar dano se a gente tiver um stack muito grande. Então, talvez... Quando o inimigo tiver uma vida baixa... Tipo... Lowest Health. Aí eu uso a habilidade. Talvez essa seja a melhor forma. Talvez essa seja a melhor maneira, né? Inimigo com a vida baixa usa o Arrow of Judgment. Vamos ver se funciona. Porque provavelmente... Não é o tipo de habilidade que vai dar muito dano... A toda hora. Ele só vai dar dano quando estacar bastante dano no bicho. Mas vamos testar. Aqui parece ser o local da escavação que a família da... A família amaldiçoada lá em cima começou os negócios, né? Hum, já tem até bicho aqui. Petrifica um. Dá um debuff aqui. Boa, dá dano em área, Fenris. Nossa, quanto dano, doido. Vamos usar o dano de magia de sangue. Sai. Eu vou morrer se eu ficar ali. Vamos tacar raio. Tempestade. Isso dá muito dano, cara. Corre, Sebastian. Vou usar a habilidade aqui de... Fuga. Essa habilidade Guardian Angel é muito roubada. Acabou, né? Maluco. Eu vou dizer pra vocês que... O jogo tem uns picos de dificuldade porque alguns personagens são difíceis de jogar. Mas quando você vai ficando mais forte... Isso vai desaparecendo. Aquela tempestade que a gente tacou ali no meio com a... Com a Mary deu um dano fodido. Ô, louco. Quantas bizarrices. Tu abre. Sebastian não abre. Cara, ninguém abre, velho. A gente não abre baú. Eu tirei o Varick porque eu achei que Sebastian abriu esse baú. Nossa, tem um Revenant lá em cima. Fudeu. Só fudeu, tá ligado? Vamos bater aqui. Eita, que o cara me puxou. Pode ser baixo. Consegui fugir utilizando o Guardian Angel. Vamos dar um debuff no Revenant. Pra deixar ele fraco. Vamos usar o debuff em área. Vou sair de perto daquele bicho ali. Eu preciso me curar. Vamos. Petrifiquei. Morreu. Caralho. Ela é muito forte, a Mary. Essa habilidade aqui de dano em área, Wounds of the Past, que é de magia de sangue, ela dá um dano horrível em todos os inimigos que têm sangue. Ela ignora a defesa deles. Tudo que possui sangue, toma dano bônus, essa porra. Vamos lá. Demon's Gift, o presente do demônio. Antes do primeiro Blight, tinha um velho e uma mulher que lá viviam. Um dia, uma belíssima estranha veio até sua casa buscando abrigo. O velho e a mulher deram a ela comida pra comer e colchões secos pra dormir. Em retorno, ela ofereceu a eles um espelho dourado que garantiria três desejos. Ao olhar dentro do espelho, a mulher viu os seus cabelos quebradiços e cinzas. E ela desejou ser jovem de novo. Subitamente, o rosto dela começou a ser bonito como o de uma donzela. Quer dizer, subitamente o rosto de uma amável donzela a observava de volta no espelho. O homem, com raiva, quebrou o espelho dizendo... Você é tão egoísta. Podia ter pedido juventude pra nós dois. Eu gostaria que você não fosse estúpida. E subitamente a mulher ficou mais brilhante do que nunca. E disse que o marido dela nunca a amou. Que tolerava ela só por conta da sua idade e ignorância. Agora nervoso, nervosa, a velha pegou o espelho. E na mesma hora, eles dois disseram... Eu odeio você. Eu gostaria que você fosse do jeito que você merece. Com isso, eles voltaram a ficar juntos. Ambos feios e velhos. Mas sabendo exatamente... O quanto eles gostavam um do outro. Caralho, gostei da história. Legal. É, né? Se se aturaram até essa parte da vida... O desejo não seria muito diferente um pro outro, né? Hum. Lende Harriman. E tem algum demônio ali. Vamos lá. O loco. A mãe da família... Em troca de poder... Ela trocou a família inteira. Quem é isso? Quem é você? Como você chegou aqui? Sebastião! Você era minha mãe. Como você pode matar ela? Essa é uma palavra... Eu gostaria de eliminar o único obstáculo entre ela e os seus sonhos. Essa foi a sua ideia! Eu poderia criar tantos desejos se eu pudesse. Mas é muito mais fácil de curtir aqueles que já existem. O desejo for poder é fácil encontrar. Você e seu amigo ambos posses, não é? Ahn... Eu não trairia meus amigos. Ô, louco! O demônio tá tentando tentar meus amigos? Você é tão diferente da minha senhora? Você deseja para os mesmos países, os mesmos poderes. Eu sou o rei. Ela é usurpa e murderer. Você acreditou para deixar os bons e ambições. Mas eles não podem te impedir de querer. Ahn... Não dê ouvidos a ela. Você será um bom rei. Não importa o que você faz para chegar lá. Eu não estou atingindo de ambições. Eu só quero o que é melhor para a minha gente. Para as pessoas que te adoram. Todos aqueles sorrisos que eles costumam salvar para seu irmão. Agora você será o príncipe brilhante. O que você tem que fazer é matar qualquer um do seu caminho. Ô, louco! Que isso? Por quê? Por quê que a rivalidade com o Sebastian aumentou? Beleza, então. Vamos ter que matar a Lady Harriman. Confundimos a velha. Por quê que a capeta ficou... Ficou sob controle da conversa ali. Não faz sentido. Doido! Matamos ela! Deixe-nos voltar à Chantria. Eu tenho que prestar a alma da Lady Harriman. Meu Deus! Carai, doido! Então foi isso que aconteceu. Foi algo bem pior, né? Eu pensei que ela estivesse sob o controle, né? A Lady Harriman. Só que, na verdade, ela se deixou... Ser controlada pelo capeta. Ela deixou o demônio controlar ela. Sacrificou a vida dos filhos. E deixou o bicho controlar ela. Que covarde. Deixe-nos voltar à Chantria. Eu tenho que prestar a alma da Lady Harriman. Ok. Sebastião. Eu sou tão, tão... Desculpa. É uma palavra tão inadequada. Quando eu penso o que a mãe nos fez. O que essas criaturas nos fez. Nós fomos amigos, Flora. Eles foram vítimas do demônio, Sebastian, né? O que aconteceu com os veus? O demônio pegou uma inveja que a mãe deles tinha e transformou em... ódio. Como que ele chegou aqui? O demônio pegou uma inveja que a mãe deles tinha e transformou em... ódio. O que aconteceu com a mãe deles? O que aconteceu com a mãe deles? Como ela encontrou esse demônio? Nós nunca tivemos mágica em nosso lado. Talvez isso me tornou muito confiante. Ela pensou que ela poderia lidar com o demônio e não se cair em um preço. Esses ruínos lá foram despeçados quando nós expandimos a casa. A mãe encontrou o demônio dentro. Eu acho que ela tinha aprovado o seu demônio antes que nós até sabíamos. Vocês todos foram vítimas, né? Não se culpem a sua mãe. O demônio desejado fez isso acontecer. Eu confio que muitas pessoas serão tão perdidas. Se isso levaria cada último coínio que a minha família tem, eu faria reparações para todo mundo que nós erramos. Começando com você, Sebastian. Nós não somos os únicos que virem por Starkhaven. Se você enfrentar mais oposição, você terá meu suporte. Isso não fará com o que aconteceu. Não, isso é verdade. Eu te digo quando eu te preciso. Ok. Estamos recuperando a amizade aos poucos com Sebastian. O Sebastian, ele... Parece que é um personagem que se você fizer merda ele vira um assassino, né? Tipo o Fenris, né? O Fenris e o Sebastian são dois doidos por vingança. Será que eu consigo falar com a família inteira? Ir nos quartos e falar com eles? Eu vou ir voltando aqui, vamos lá. Ah, o cara não tá aqui. Não tem ninguém aqui pra conversar, não. A mãe não tá... Ah, a mulher não tá aqui. Ela já tá... Ela já tá livre. Acho que ela era a única que tinha diálogo, né? Provavelmente. Vamos sair logo dessa casa aqui, doido. Sai fora. Ok. Vamos voltar pra igreja e falar com o Sebastian. Entulho. Tu acha poção em entulho? Esse... Esse jogo é muito preguiçoso, né? A gente acha poção em pedra. Eu não vivo na alienagem. Não você importa da placa dos nossos povos? Nem mesmo um pouco. Eu não preciso visitar a alienagem para saber o que eles sofrem. Eu sei melhor do que você. Eu vivi lá há anos. Eu vejo a primeira mão. E eu a vivi. Caramba, estão os dois brigando. O... A Meryl acha que o Fenris tem que visitar os elfos e... Ele acha que não, que ele foi escravo. Ele já sabe como é que é. Ok, Sebastian. Peraí. Ae, tem que clicar nele. Ah... Você não fez nada de errado. Como assim nunca pensou que pudesse? Você não fez nada de errado. Como assim nunca pensou que pudesse? Você não fez nada de errado. Como assim nunca pensou que pudesse? Eu sou o sonho mais jovem de três. Meus pais eram... Meus pais eram... Meus pais eram... Meus pais eram... Meus pais eram tradicionais. Eles queriam o ar e o espalho. E eu me deixei no frio. Eles me colocaram na chantra para evitar a minha competição com meus irmãos. Caramba! Ahn... Ele não entrou na igreja porque ele quis, então. Você pareceu muito dedicado à chantra. Você foi colocado lá contra a sua vontade. Na primeira vez. Mas foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. É, ele gostou. Eu era um garoto jovem. Uma desculpa à minha família. A chantra me fez um homem. É estranho. Quando eu queria governar, eu teria sido terrível nisso. Mas, agora que eu posso ser decente, eu não sei se é a verdade coisa para fazer. Ahn... Ouça o seu coração, Sebastian. Se a igreja é legal para você, mas você quer herdar a sua família, eu não tenho o que te dizer. É a sabedoria não de querer o poder, que te deixa usar isso corretamente. Você não sentiu o que aquele demônio me abriu. Não pode ser certo levar qualquer armada para Starkhaven com tanta dúvida no meu coração. Eu te agradeço mais do que eu posso dizer, Hawk. Eu vou oferecer meu serviço a você aqui, antes de eu continuar. Caramba! Que legal! Ahn... Ok! ... Você tem uma maneira única de trabalhar suas lutas internas, Hawk. Enfio disso! Eu não vou fazer uma decisão hoje. Legal! Sebastian's Friendship, mais 10. Sebastian agora é nosso parça. E tem mais diálogo com Sebastian aqui. Eu acho que esse é o seu. O arco do meu pai! Onde você conseguiu? Um dos mercenários de flint. Obrigado. É difícil morrer o perdão de uma coisa enquanto minha família está morta. Mas eu pensei disso. Ok! Ahn... Esse arco é especial? Qual é a história detrás desse barco? Como o sonho mais jovem, era o meu lugar para levar a milícia de Starkhaven. Mas eu nunca tive um talento para jogar. Tão muito de atacar. Meu pai disse que o barco é a arma do homem. Você pode defender sua cidade sem abrir suas portas. O pai disse que o dia em que eu poderia pegar a corda no seu barco, seria meu. Então, o arco é seu. Então, por que você não tinha ele com você? Eu era 13 quando meu pai me fez essa promessa. Eu cresceria no céu para praticar meus atos até que eu pudesse pegar o isolamento de um helmeiro do topo das rampas. Mas meus pais me pediam para a chanta antes de eu mostrar ele. Hum, os pais mandaram para a igreja antes dele mostrar o quão bom ele é com o arco. Fale-me sobre o seu vovô. Ok, legal. Olha. Eu gostaria de ter podido ajudar... Ah, eu fiz o que eu pude, né? Eu encontrei o arco e dei para ele. Legal. Caramba. Gostei do Sebastian. E recebemos o arco do avô dele. Isso conta como um presente ou conta... Olha isso, doido. Stark Haven Longbow. Dano de natureza em volta. Caralho! Do nada está vindo uns itens foda, cara. Uns itens muito foda. Beleza. Amizade com ele voltou a ser o que era antes. Vamos sair daqui. Vamos montar nossa party. Vamos tirar o Sebastian. Já conhecemos ele. Ahn... A gente vai na casa do Fenris, não vai? Então tira o... A gente tem que ter alguém que abre... Aí é complicado. Tira a Mary e bota o Varric. Ou a Isabela abre coisas. Eu vou colocar a Isabela, vai. A Isabela abre baús, então... Também. Se eu não me engano. Destreza... Cunning... Vamos ir upando, né? Eu acho que ela abre baús. Eu tenho quase certeza. Posso estar errado. Twin Fangs. Vamos pegar. Vamos pegar também isso aqui, que aumenta o crítico e a defesa dela. Da nossa piratinha. Trinta de mágica. No Anders. Anders. Greater Hill é bom, mas eu não vou pegar agora não. Vengeance. Aumenta o dano. Não sei se eu quero isso aqui, não. Eu não sei se eu quero isso aqui. Talvez eu pegue isso aqui depois. Eu vou pegar, vai. É mais uma habilidade do espírito, né? Uma habilidade que talvez sirva para ajudar no dano, não sei. Will Power, mana. Vamos pegar isso aqui. Rapaz. Que arma diferente é essa? Deixa eu ver uma parada aqui. Imune à cura convencional, aumento de dano. Significa que eu posso curar os amiguinhos, mas eu não posso me curar, né? Com essa habilidade. Eu vou deixar ativado. Por que o teu amigo foi feito tranquilo? Você sabe? Não. E não importa. Ninguém merece isso. Eu conheço alguns amiguinhos que merecem isso. Realmente? Talvez eles deveriam começar a fazer os amiguinhos tranquilo. Tô louco. Carai, doido. Esses caras tão brigando. Esses caras tão brigando por causa do... Do... De um que acha que o outro tem que ser feito tranquilo ou não. Esses caras tão loucos brigando. Só a Isabela consegue levar tudo na moral. Bom. Vamos até... Prime Suspect, Lowtown. Vamos até o garoto... Elvis At Large. Essa daqui a gente vai fazer daqui a pouco, mas... Vamos até o garoto que tem os pesadelos. Vamos até o moleque. Então, o que é com aquela coisa mágica que você faz? Hum... Desculpa. Você sabe quando você coloca sua mão em pessoas. Oh, isso. Sim, é... Talento. Você poderia fazer tantos coisos com isso. Como assim, Isabela? Ela disse que dá pra fazer grana com... A habilidade dele de enfiar o punho nas coisas. Deixa eu ver um negócio aqui. Não, só tem item ruim aqui. Vamos vender... Pera. Ah, vou vender as coisas normais, vai. Tudo que for ruim eu vou vender. Ó, louco. Um presente. Pera. Pera aí. Sign... Isso é presente, não é? Esse... Detetor Sign... Maluco. Pera aí, deixa eu ver. Tem como comprar presentes dos NPCs? Esse anel é do Varric. Vamos ver no NPC de cima aqui. Fazer poções aqui. Esse anel ali era do Varric. Hum... Deixa eu ver... Isabela! Olha só! Caramba! Putz! Vamos ter que olhar cada NPC do jogo agora. Para poder comprar presentes para os NPC... Para os personagens. Cacildes! Muito bom saber disso. E aí, doido? Ah! Aveline! Ah! Caraca, doido! Não sabia, não tinha ideia. Porque... Esses presentes vão deixar os Companions mais poderosos. Porque as armaduras dos Companions em Dragon Age 2, elas são... A mesma até o final, né? Interessante. Eita! Assassinos! Filho da Mãe! Filho da Mãe! Nossa Senhora! O dano que deu Twin Fangs! Coisas! Caramba! Sketch Assassins. Agora a gente tem que procurar Por Kirkwall Pra ver se não vai ter assassino tentando atacar a gente Por aí Lacerate é pra aplicar debuff Dano por segundo All hands on deck é um dano em área Que ela pega todo mundo Isso aqui Ela faz o inimigo me atacar Ok, eu tenho que lembrar dessas paradas da Isabela Vem, vem pra cá Vem pra cá Opa Tirei uma skill da barra sem querer Vamos lá falar com a mãe do moleque Árvore bonita, mano, carai Ariane Um pesadelo é O garoto tá preso Alguém foi atrás dele Alguém tem que entrar lá Então vai ser eu Então vai ser eu Eu não sei se eu tô pronto pra começar o ritual agora Eu queria levar a Meryl Eu volto Eu acho que eu posso ir com o Enders Não posso? Eu tô pronto Vamos ver como é que vai ser esse ritual Essa é a líder dos Delish Ela nunca deve ter vindo na cidade Eu tô pronto 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 O Enders O Enders called Somniari A dreamer Dreamers have the power to control the beyond What humans call the fade Fenril is the first in two ages to survive O primeiro a sobreviver? Um dreamer? Eu não tinha ouvido falar desse tipo de mago Um dreamer? O que um dreamer pode fazer? Dreamers são uniques For their ability to enter the fade at will Without the aid of Lyrian In the fade They can shape dreams And even affect the world beyond the veil Tevinter Somniari used to enter the minds of sleepers And slay them in their dreams Caralho! Ele é o primeiro a sobreviver ao quê? Why are they so rare? Dreamers have great power in the fade They attract demons Luckily Most prove too frail of mine to survive a demon's possession A dreamer abomination would be near unstoppable Maluco? Me fale sobre o ritual What exactly are we going to do here? The elves of the Dales were experts in the Somniari arts They could even help those with no power enter the fade I have done my best to recreate the ritual We will use Fane Reel's childhood home As a focus to draw him back through the veil Vamos começar Just send me into the fade I told you he was amazing Eu vou pro fade Now Ariane, please excuse us We must prepare Oh, of course Hmm Ela vai falar alguma coisa There is more I must tell you That is not for her ears Ah Sobre o filho dela, né Is Fane Reel in danger? Indeed And the danger may not come from what you think Fane Reel cannot become an abomination The destruction he would cause is unimaginable If you cannot save him from the demons You must kill him yourself Caramba A death in the fade will make him what your circle calls tranquil He will be no threat after Ele vai ser um tranquil Caralho, cara Eu entendo, mas Eu entendo Mas, caraca I will not let him become a danger I wish you luck Now Gather a team And we will begin Choose carefully For all will face temptation Ok I never give in to temptation A Isabela tá de fora I worry what a journey to the fade might bring out in me I have no desire to explore the fade But if you need me, I will go Tá bom Let us begin Eu vou tirar o Fane Reels Ele não quer ir Tchau Isabela É uma safada Sai Vem Meryl O Sebastian não vem Que estranho Por quê? Talvez Aveline Cara, vamos Vamos levar o Varric Vamos lá Talvez o Varric Não seja tão Tão suscetível Ao Fade, né Vamos lá Ele é um anão, né Oh, loco O Justice Justice, eu presumo Nós estamos aqui para uma visita Então não se desculpa Eu sou o Justice O Anders O Anders Teve contigo Venha Eu senti o mente do Fane Reels Temos que não terá muito tempo Tô louco, cara Ah lá Ganhei rivalidade com o Anders Por causa da resposta escrota Que eu dei pro Justice Caralho, tem um livro Olha isso Toquei nele Caralho Ganhei um nível Eu ganhei Que legal, mano Eu ganhei um nível de XP Sei lá o que foi aqui Eu ganhei O livro me deu um nível aqui Vamos lá Vamos pegar Cunning Para poder abrir as coisas Overtime O que que é isso Regeneração de mana passiva Legal Ah é Tem que ficar ligado Que dentro do Fade Tem umas paradas, né Dentro do Fade A gente tem que ficar ligado Com Os bônus Os bichos As coisas que tem aqui dentro, né Será que o Fade aqui É tão legal Quanto ele é nos outros Ó O que que tem que fazer Com o barril aqui Colocar todos os pequenos Em cima dos grandes É Eu acho que é isso Não é Eita porra Demônio Caramba Caramba Era isso Colocar os pequenos em cima Eu hein Você tá louco Não ganhei nada Tá bom Parece que tem que colocar Todos os barris vermelhos Um em cima do outro Não ganhei nada Não ganhei nada Vamos ver Deixa eu ver Não ganhei nada Eu e minha mente de puzzles Será que eu consigo... Ih, deu errado Eu acabei fazendo errado Faltou pouquinho, cara Droga Por pouquinho eu não coloquei a merda do baú no lugar certo Do barril no lugar certo Que lugar é esse? A look A demon of sloth Eu não trabalho com demônio, não Eu aprendi GG O bicho tentou me convencer Agora a gente vai brigar Ué, cadê? Morreu tudo? A gente perdeu a amizade com a Merrill Mas foda-se Não vou fazer acordo com o demônio, não, Merrill Eu vou vir pra esse lado aqui Sem reals desires Vamos entrar aqui O que? É isso aí, Merrill Pardon a downstroke Then lift Bom Eu vou ter você escreve em todas as minhas letras Se eu conhecesse que você era um grande jovem Eu trouxe você para o negócio Há anos atrás Isso significa que eu posso vir com você para Anteida, pai? A mãe disse que talvez este ano Certo, mãe? Ele abandonou você, filho Ele abandonou você, filho Oh, louco É um demônio É um demônio A única coisa que você ever wanted Ops Ops Blood Magic funciona na desgraçada? Funciona Morreu Salvamos ele do demônio do desejo, né? Legal, mano Essa parte do feit está muito boa Ah, tem um capeta lá embaixo esperando Vai começar a ter umas capirotagens violentas agora Que os demônios estão perdendo pra gente O controle da mente do garoto Será que se a gente perder no diálogo A gente faz o garoto ficar mais possuído? Porque ali eu consegui convencer a versão criança dele De que não era o pai dele, né? Aqui é o orgulho dele O que será que tem aqui? Hum Beyond the Veil Spirits and Demons Aqui eu não vou ler não, tá? Quem quiser ler Pausa Lô o videozinho Ou leia aí Basicamente é um livro falando sobre Como é difícil identificar os demônios no fade, né? Nada Jogar de Enders Enders Ih, de novo Ó Tô louco Não sei o que dizer É um demônio É louco This is what the circle warns of The temptation You're not the keeper Mother's people have no circle But they don't consort with demons Alá, convenci You Why did you interfere? Da porra With my power joined to his Vainriel would have changed the world Maluco Não era o que o garoto queria The boy only wants his freedom Not your power Those who are free to choose Always want power You think your friends are different? You think this elf With her innocent face Would turn down a demon's offer? She didn't before How about it? Would you take what I offered the boy? Scion of the Dalish Savior of elvenkind Meryl Can you Do that? Meryl I am the greatest of my kind Whatever tricks your little pet has taught you Will pale in comparison Não confie nele, Meryl Demons always turn on you in the end I Cannot put you ahead of the fate of my people You took my dreamer Now you'll take his place O que, maluco? O que? Não, peraí A Meryl Ficou contra a gente? Não, tá errado O que? A Meryl Ficou contra a gente Que porra é essa? A gente matou a Meryl Maluco Peraí, não Cadê? Não, não, peraí Ela Ela ficou contra a gente De verdade? De verdade? Maluco Você não pode morrer Se eu matar a gente Aqui Eu e destruir a mente Eu vou ser um Deus A Mera Eu fuimito Senão Eu era com medo I não me lembro Eu não sei Eu não consigo Eu não me lembro Eu não me lembro Então Eu não me lembro Eu não me lembro Eu nunca me lembro Eu nunca me lembro Eu nunca me lembro É uma felicidade É uma verdade É isso realmente necessário? Ele quer morrer! Ele quer virar um tranquilo! Ele é maluco! Não! Eu posso fazer isso! Alain? Fainriel já tem o poder. Então ele vive. Você salvou ele? Eu não posso agradecer você suficiente. Eu devo ir ver ele no circle. Ele deve me desculpar agora. Ele vai caminhar um caminho estranho como um sonho, Ariane. Não espere que a vida do seu filho seja fácil agora. Ele está indo. Ele está indo embora. Ele deve ir para outro lugar para treinar. Não há ninguém em Kirkwall para o ajudá-lo. Ele me pediu para dizer adiante. Meu filho? Não! Eu tenho que encontrar ele antes de ir. Ele está indo embora. Ele está indo embora. Ele está indo embora. O Kirkwall não pode oferecer o que ele precisa. Eu realmente não pensei que o que você fez foi fácil. Você é um homem raro, verdadeiro. Você tem minhas desculpas. É fácil esquecer que você não pode acessar demônios com palavras. O seu amigo se despertou aqui há algum tempo. Ninguém está imune a oferecimento de um demônio. Você conseguiu um milagre com Fainriel. Beleza. Esse livro pertencia ao último sonho da nossa tribo. Ele tem uma mágica rara, além do preço. Por favor, aceitá-lo com minha gratidão. Cara! Tadinha da Meryl, galera. Na moral. Eu tenho que dizer. A Meryl foi tentada pelo demônio lá dentro. Eu acho que podia ter acontecido com qualquer pessoa, não podia? Opa! Dei um alt tab. Eu acho que podia ter acontecido com qualquer pessoa no jogo. Com ela, com o Anders e o Justice. Eu achei legal que o Justice encarnou a persona lá dentro, né? Foi legal. Eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo episódio, a gente vai na casa da Meryl ver como é que ficou a situação com ela. Faz a missão do Fenris também, da mansão dele. E é isso. Obrigado por terem assistido por um segundo. Eu achei que a Meryl tinha morrido lá dentro. Tinha ido de arrasta pra cima, né? Mas, é isso. Fui!